Olá pessoal, a gente vê mais um vídeo aqui no canal e eu hoje trago-vos uma review, basicamente a minha opinião sobre compras no AliExpress. Neste caso eu encomendei uns pincéis da AliExpress e paguei 8€ no total, por isso ainda não os experimentei, por isso vou experimentá-los todos com vocês, estão a ver? Isto tudo por 8€, I think é uma coisa de aproveitar portanto, sem mais demora, vamos lá fazer a nossa maquilhagem e dar-vos o meu feedback sobre se isso vale ou não a pena. Espero que vocês gostem! Então, vamos começar então já estou aqui de cara lavada arranjadinha, não é? E vamos então começar, e o que eu vou fazer primeiro é mostrar-vos que eles são diferentes antes de mais e são diferentes, como vocês podem ver tem estes 4 que vêm à parte, que não têm marca escrita e depois veio todo um set com imensos eu não vou conseguir usar todos agora não é? Mas depois, uma particularidade engraçada é que além de serem da marca mãos, acho que assim que se diz, mãos eles se vocês conseguem ver, está a focar pronto, eles dizem todos para que é neste caso, este é para o blush para pessoas como eu, que não estão, tipo, a tentar aventurar-se mais com pincéis, é uma boa cena e eu nunca comprei pincéis tipo, sem ser da Primark, nunca gostei muito dinheiro, confesso, já tinha isso aqui num vídeo por isso, vamos lá ver como é que eu me sabe mas pronto começando, vamos lá antes de mais filhos, lembrem-se sempre de hidratar a vossa pele é muito importante, não é amigas? hidratem a pele ai meu Deus ai meu Deus mas pronto, desculpem-me hoje estou assim um bocadinho energética porque eu não dormi muito, portanto segura let's go então, antes de mais vamos fazer uma coisa que não tem nada a ver com pincel que são as nossas referir as nossas sobrancelhas de Gimme Brow da Benefit vamos ver aqui também num vídeo que vai estar alguns por aqui então vamos lá referir as nossas sobrancelhas and it's done é só juntar mais ou menos estão a ver os pelinhos para eles ficarem uniformes para não parecer-se ao que mas pronto continuando então, vamos lá dar uso aos pincelhos eu não costumo usar base como vocês sabem agora no verão mas para vocês eu vou fazer isso vou ver aqui a amiga faz tudo para vocês não é verdade? e vamos usar então o corretor pronto, neste momento o que eu vou utilizar é o Liquid Concealer do Lidl como vocês já viram no vídeo também há de estar por aqui vejam-se que chato vamos lá vai ser tudo usado pincelhos como é óbvio vamos começar então isso agora é um mundo novo como vocês conseguem ver vou usar então um Concealer Brush ué 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 está a focar não está a focar não sei quanto a vocês mas minha pele tem estado bastante seca eu suponho que seja do calor tem estado muito seca mesmo por isso eu não sei mas é frustrante porque depois vem aquela história de bebo muito água eu vebo água mas sim ela não fica mais não sei é triste o que é estranho porque a minha pele no geral é bastante mista já está é mista e estar assim é um pouco estranho mas pronto tentares ser menos básica hoje mas eu gosto de tentar dar-vos opções dar-vos opções que sejam realistas para o dia a dia porque nada melhor que isso eu nunca tinha me adivinado do AliExpress como eu disse uma coisa que tenho a dizer sobre já nos contras porque eu vou usar as próximas uma coisa que eu tenho a dizer apesar do preço é que foi um bocadinho demorado também por causa da situação do Covid-19 estão a ver? Maria Lille e por causa do Covid-19 eu basicamente esperei desde Abril até Julho eles chegaram a meio de Julho por isso imaginem imaginem só a espera já tinha só morrido de secura entretanto pronto passando vamos agora para a nossa base vamos a usar a Perfect Finish Foundation porque entretanto não tenho aqui a da L'Oreal tá bom? eu queria ter usado uma base nova hoje depois eu juro mas deixei-me só a base por ser mais espessa perdoe-me mas eu vou usar o pincel o pincel a Beauty Blender que já também já está nas horas penosas porque só para ter um bocadinho de base como vocês sabem porque com este calor não se aguenta pelo menos não aguento para quem me pergunta sobre o que é que devem usar com este calor eu recomendo usarem mesmo eu estou a tentar usar ao máximo BB Cream quando quer dar um toquezinho porque para descerçar uma outra coisa porque não dá eu a base agora eu acho que é a morte certa pessoal é muito calor para se vocês não estão num sítio não estão confortáveis porque estão a derreter tipo corneto olá mas ok nem podia ser um magno não é uma coisa mais sofisticada não tinha que ser um corneto mas pronto comentem aí embaixo qual é o vosso gelado favorito dá olá não é para um vídeo mas podia ser pronto com a nossa base espalhada como vocês conseguem ver vou te olhar para ali porque às vezes temos ali o nosso amigo espelho para não nos cortar a imagem achei melhor vamos então agora passar para os nossos olhos isso é a minha favorite parte e temos ainda o blush para utilizar antes disso temos o blush vou usar o pó do Lidl vocês já o conhecem e este pincel para espalhar olha um tonzinho rosa tenham muito cuidado quando espalham porque às vezes pode ficar assim muito rosa e depois parece que vocês vão andar nos copos vocês não andaram nos copos também não andei só não dormi e parece que andei nos copos socorro vocês já o conhecem quando vocês quando vocês utilizam o blush vocês não começam a sentir aquele glow eu sinto começo a ficar logo agora passando para o que importa pelos olhos vou utilizar então a paleta da Catrice é que eu comprei nos tons assim mais holográficos já tínhamos falado naquele vídeo da Maki Beauty de experimentar os produtos por isso vamos lá tentar fazer uma cena diferente uma coisa diferente assim mais bonitinha vou usar este pincelzinho para espalhar as cores que nós vamos utilizar vamos primeiro misturar este roxo para sobressair estão a ver a nossa base mas pronto olha é uma coisa que eu tenho a dizer eu já reparei e eu sim já reparei há algum tempo não é a crida e como não que eu digo muito para assim dizer nos vídeos eu vou tentar acalmar-me porque é nóing eu sei pessoal desculpem é chato eu sei que é chato mas vocês já sabem como é o caminho andado para melhorar é relinhecer o erro portanto estamos bem com esta a maquiagem até parece que eu vou sair à noite em tempos de pandemia não realmente conseguem ver agora vamos acrescentar um brilhozinho nas plantas vamos lá então vamos utilizar isto aqui da plantinha eu não consigo dizer os nomes porque eles claramente não têm nome é assim para já eu estou a gostar eles são fáceis de usar não são low mas também por 8 euros são bons compensa se tirar do tempo eu acho que compensa portanto vamos lá dar aqui mais um toque está muito insuasso está muito insuasso não estou a gostar não estou a gostar vou mostrar isto um bocadinho vamos lá é pronto pessoal agora vamos passar ao nosso eyeliner e à nossa máscara de estantes aquele que eu vou utilizar ele é novo novo como quem diz comprei nos salos da Sephora é o Tattoo Liner assim é pequenino é muito bom para estar a exportar é uma marca que eu adoro porque é cruelty free cruelty free e vegan portanto tem tudo para dar certo estão a ver que é de bom dia Tattoo Liner ele é muito bom e uma coisa diferente pronto eu preciso ser sincera já vos mostrei este da Essence custou 3, 4 euros este dura mais ok é mais caro custou-me 10 em salos porque se não gostaria para ir 16 na Sephora que é uma marca que não é muito barata não é acessível para toda a gente pronto e este aqui borrata e é muito líquido eu gosto dele mas durante 5 minutos ele é tão líquido que se vocês fazem tipo um leve piscado o olho estraga tudo portanto este é seco fica na hora e eu gosto mesmo muito acho que foi a melhor cobra que eu fiz esta em termos de maquilhagem não estou a brincar vamos lá o único não é senão mas a única coisa mais difícil é que o pincel é tão fininho estão a ver e que às vezes escorrega um pouco mas escorrega assim escorrega um pouco estão a ver mas ele é muito muito fácil aplicar quem quer uma coisa fácil e rápida este é o ideal vocês conseguem ver pronto e está estamos quase prontos vamos então utilizar máscara de pestanas a que eu vou usar é da quem disse Bernice a Big Bang eu adoro esta máscara de pestanas foi outra compra que eu fiz na quarentena eu cheguei a dizer e adoro mesmo vamos lá é o que eu vos disse já isto dá mesmo um pestanão enorme e para pessoas como eu que têm de pestanas pequenas isto sim vale a pena não sei se conseguem ver vou estar o cabelo não é? momento da revelação final esperem que ainda não acabou ainda depois dos nossos olhos vamos então fazer as nossas vamos tratar dos lábios não é? hidratação acima de tudo eu penso que possa mais mas vocês é que pronto deviam pôr os vídeos aqui em mim pronto então aquilo que eu vou usar como quase sempre faço um desculpa um lip liner o lip liner o lip liner da da Primark um bem nudo clarinho confesso eu sou mais e a dar nudos mas tudo que seja um bom batão assim escuro eu amo sinceramente eu adoro mesmo só que lá está se não for para sair à noite não vale a pena pôr mas eu adoro eu vou usar este lip liner matte liquid da Primark que eu adoro também é assim isto custou 3 euros e bem nem os dois vocês já podem ter visto lá tem que ser imensa coisa eles até já fizeram glitter já fizeram várias versões metálico incrível mesmo ele é bastante pigmentado também naquela sequência das cenas imitar as coleções da Kylie assim e pronto fica assim bem rosinha bem clarinho desculpa então me sou a achar oi linda que linda tá linda 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 então agora com a nossa make completa basicamente aquilo que falta é usar o nosso sprayzinho o nosso fixing spray e eu aconselho a usar porque eu não usava e não ligava muito mas realmente ajuda a fixar vocês querem sair vão sair e querem que isto aguente bastante tempo querem precisão e brilho isto ajuda cuidado porque isto é sensível aos olhos o que eu vou usar é o da Revolution olha eu digo-vos este momento é glorioso não estaria em cá mas não sei eu gosto mas pronto este é o look final em relação aos pincéis eu considero que eles valem a pena sim claro que agora com a pandemia demora mais como eu vos disse mas eu acho que foi a primeira vez que eu fiz então eu já tinha ouvido falar que as coisas do AliExpress moravam sempre um bocadinho mas ainda assim eu sinto que mas ainda assim eu sinto que não foi demasiado tempo para o que eu estava à espera e para o que eu paguei valeu a pena mais do que a pena portanto são fáceis de usar são pequeninos vocês transportam-nos bem e podem levar só a alguns é um ponto positivo portanto espero que vocês tenham gostado se gostarem deste vídeo de maquilhagem digam aí em baixo nos comentários que eu farei mais arranjarei mais coisas quem sabe talvez recriar uns looks não sei já sei vou arranjar assim uns looks de celebridades ou assim mas pronto eu adoro pechinhas eu sei que vocês também gostam deste tipo de vídeos porque o doesn't não é dá sempre jeito de saber o que é que é barato e que vale a pena mandar vir portanto espero que vocês tenham gostado deixem o vosso like subscrevam o canal partilhem e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau tchau